Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, que no caso é a Jornada de Heróis. O único evento que no momento é uma fonte inesgotável tanto de forragens quanto até de Mascherano. E nessa semana tivemos o lançamento do Agente Maka, que no caso é o McManaman, né? Um jogador que chegou no geral 96 e que muita gente ali tá optando às vezes por pegar a carta do Mascherano. Tem gente que tem um pouquinho mais a mente aberta e prefere a forragem, né? Pra poder jogar no Player Pick. E nesse vídeo aqui eu vou te passar umas dicas, te passar uma coisa que vazou, que pode te ajudar a pegar a carta mais rápido. E também, dar a minha opinião talvez sobre o que vale ou não mais a pena fazer. Mas antes, galera, peça você que deixa aquele likezão aí, se inscreva no canal, comente aí nos comentários o que é que você vai pegar, né? Se é Mascherano ou se é carta. E inclusive, né? Se você tá jogando ou não. Até porque eu sei que tem gente que não tá jogando, mas é aquele papo. Por um lado eu entendo que talvez consome muito tempo, mas não tem muito o que fazer, né? É jogar se você quiser alguma recompensa. E basicamente, galera, pra desbloquear a recompensa, você tem que fazer o seguinte, né? Todos os dias ali, após a atualização das 10 da noite, dá uma passada aqui dentro do Agente Maka e percorrer esse triângulo, assistindo vídeo, jogando ali jogos de habilidade e inclusive partidas PvE. E no Mais Tropa, logo na sequência, você pode pegar esses pontinhos, né? Que no caso são os quebra-cabeça, que chamam token de dica, pra poder gastar em uma dica ou gastá-los diretamente aqui no teclado, né? Onde você vai ali decifrar alguns nomes que estão nesse jogo aqui de palavras cruzadas. E automaticamente, ao completar o jogo, você vai desbloquear aqui a cartinha do Agente ou então a cartinha do Mascherano ou uma carta 90 a 94. Primeiramente, dando a minha opinião sobre essa situação, vai de cada um o que escolher. No meu entendimento atual, galera, por mais que tá faltando Mascherano, eu não acho que o Mascherano vai resolver a vida de ninguém. Até porque vocês sabem que o mercado tá quebrado. E se você, talvez, pegar esse 1 Mascherano e jogar em cima de uma carta, ela nem vai subir de preço. Ela vai diretamente até subir. Mas você vai perdendo os 10% do mercado. Então, sempre digo pra vocês, né? Desde que começou a lançar a carta 9,5, 9,4 por aqui, eu achei diretamente que a EA tá vacilando muito na quantidade de Mascherano. Pois se você parar pra refletir, 1 Mascherano não compensa dependendo uma carta de GER, nem 94 depender. E ainda digo mais, né? Não arriscaria na chance de tentar pegar uma carta com valor de venda. Pois se a EA, de fato, tivesse interesse de te dar algo que prestasse, ela subia essa carta aqui pro GR97. Até porque um GR97 atualmente custa 27 milhões de coins. Que é uma grana que também não deixa ninguém rico. Mas falando um pouquinho da carta do McManaman, rapaziada, uma coisa que é importante a gente ressaltar, é que meia direita no jogo atualmente é uma função que é meio defasada, né? Se a gente buscar ali quantidades de cartas como boas opções pra táticas diversas nessa função, o jogo não é especialista nisso, não. E talvez você vai ter um David Beckham, você vai ter ali uma carta do Valverde, entre outras opções. E se analisarmos a ficha do agente maca, galera, até que é uma ficha boa, pois tem um fôlego no talo, uma finta, quatro estrelas, e ainda por cima, né? Um 4-5 de perna boa. Sobre questão de estatura e peso, tropa, ele é um jogador ali que diretamente a gente até pode classificar que ele não é pesado e tem uma perna boa bem interessante. Sobre questão de características especiais, a única que talvez eu destacaria seria o driblador veloz. As stats na base estão boas, tá? Se a gente parar pra analisar, a velocidade média dele é progressiva, a condução dele é muito top, a finalização deixa um pouco a desejar, e ainda por cima, né? A técnica dele tá bem legal. Analisando os recursos de marcação, também é uma carta boa, rapaziada. E se olharmos a dedicação ao jogo, tá dentro da média pro que a gente tem de cartas na função dentro do jogo. E se você é aquele cara que sempre pensa na posição secundária, o Maka tem no caso ponta direita, né? Apesar disso é aquele papo, ponta direita eu acho que é uma função que dá pra você encaixar outras cartas. Tem muito boas opções no mercado atualmente, principalmente quebrado, manos. Opções boas que vão de 20 milhões de coins, a dependendo ali, até menos de 40, rapaziada. Então assim, não sei se eu pegaria pra usar de ponta. Dependendo de meia direita sim, mas num primeiro momento, pensando como um todo, galera, talvez a utilidade que eu fosse dar pra essa carta do Maka seria colocá-la aqui no player pick, né? Pra poder farmar os pontos, porque semana que vem já tem troca 9. Então assim, talvez fazer dinheiro seria mais interessante que qualquer carta. Vai a dica. Mas também vai de cada um. Mas o grande ponto, galera, dessa questão do agente Maka é o seguinte, tem como fazer isso aqui mais fácil e não ter que passar por todas essas pistas aqui pra decifrar os nomes que estão aqui nas palavras cruzadas? Pois bem, galera, tem sim, senhor. E o nosso amigo ali, Giga Game, ele revelou todos os nomes que nós temos por aqui. E vamos lá pro X pra eu mostrar pra vocês, pra te ajudar e você não ter que gastar nem os seus pontos aqui com pistas, né? e conseguir automaticamente fechar isso aqui muito rápido nos nomes certos. Aguarde, por favor. E pra você ficar tranquilão, sem se preocupar, tropa, o Giga Game trouxe aqui a revelação de todos os nomes que estão exatamente nas palavras cruzadas. Ó, nós temos aqui Dudek, que é o primeiro nome, Witch, que é o segundo nome, Kanu, Nakata, McManaman e Cole. E você vai ali diretamente no tabuleiro e selecionar as letrinhas corretas pra poder completar tudo. E além disso, galera, ó, temos também aqui a palavra dínamo, né? Que é uma palavra que une diretamente todos os nomes, né? E também outras palavras ali semelhantes. Mas a ideia é fazer a linha aqui, ó, na vertical. E pra gente fechar esse vídeozão rapidinho com vocês, galera, vale lembrar uma coisa muito importante aqui, tropa. Bom, ó, quando você completa um nome desse aqui, aparece um presentinho logo aqui na sequência. Nessa primeira casa aqui, eu ganhei três cartas ali do Dudek, que foram até úteis ali pra eu pegar o masquerano da troca, né? Upando as cartas 8, 9 e colocando as cartas 90 na troca. Enfim, fora que provavelmente aqui na segunda linha você vai ganhar, na terceira também, na quarta também, na quinta também, entre outros. Beleza? Muito obrigado a todos, forte abraço, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e tamo junto. Link na descrição aí da tabela do Giga Game. É nóis! tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma